É assim, entendeu? Será que eu ponho aqui? Será que eu ponho aqui? Será que eu ponho aqui? Eu tenho uma câmera aqui só pra avisar vocês, tá? O povo pede, pedimos vós Mas não preferem a louvada que eu me enxergo? Senhora, não, pra nós só tu Prima, dona, percebe a multidão Aos pés de ti, enfelize e te implora Não menosprecem os gritos de amor Lembra que pariste agora Prima, dona, me encantam Outra vez do padeirão As timas vão só crescendo Todos com a fã da paixão de escutar A briga, dona, canta Sabemos o que eu venho Que lua, canta E sem lua, canta E sem plato A lua, bella, canta O que eu venho A lua, canta Em dólar, em dólar, eu não vou dar o dedo à minha vida. Em dólar, em dólar, eu não vou dar o dedo. Em dólar, eu não vou dar o dedo. Música Música Então, agora é guerra entre nós! Se minhas justiças não forem atendidas, o desastre além de vossa imaginação irá acontecer! Música Música Música